E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, pra quem não me conhece, meu nome é David Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os dois subs Sub que eu fiz no vídeo anterior, tá? Batendo, que tava raspando Eu desmontei um deles aqui O motivo de qual eu tava raspando foi a centragem A centragem dele rasgou Ele tem duas centragens, a centragem de baixo rasgou Ele tava descondicionando e desalinhado Como vocês podem ver, a bobina dele é essa aqui Esse palante marca 2000 RMS, dá pra ver Num adesivinho que tem nele aqui Não sei se vocês perceberam que eu tô louco, né? Tô um pouco louco Eu acho que é esse aqui, ó Tem ainda... Galera, ele tem uma etiquetinha aqui Marca 2 mais 2, ou seja, duas bobinas de 2.0 Tem um E aqui, um 10, não dá pra ver o modelo certinho Mas como vocês podem ver, ó Aqui, ó Tem um adesivo bem antigo Mas dá pra ver que é Eros, ó Dá pra ver que é Eros mesmo A carcaça, igual a do Eros, típica do Eros A diferença dos palantes Ufer da Eros É esse alto relevo Tem aqui, ó Essa distância entre o ima e a carcaça Os palantes Ufer, o campo magnético aqui Ele é colado aqui na carcaça, né? E esse aqui, ele tá bem distante Então por isso tem que ser uma bobina comprida e fina Olha o tamanho da bobina, galera Vocês podem ver que ela é bem fina Um palante desse tamanho come uma desse tamanho Com a bobina assim Muitos dizem Não, é, é fina porque é sub Mas pelo tamanho desse campo magnético aqui Teria que ser uma bobina maior E não pode pensar Eu tava com um alto-falante de 15 aqui da Selenio Que é aquele Extreme Charge Não sei se vocês conhecem Ele é 1200 RMS Ele também é sub Você vê que ele é um falante com bastante curso Mais curso que um falante Ufer, né? E eu tô com a bobina dele aqui, ó Essa bobina que eu comprei pra trocar de dois alto-falantes que eu fiz aqui Comprei pra trocar de um alto-falante que não estava funcionando Um estava com a centragem rasgada E o outro não tava funcionando Eu pedi a bobina Aí na hora que eu desmontei o alto-falante A bobina só tava quebrada a cordoarela lá dentro Aí como a bobina tava novinha Eu decidi montar com a bobina original de novo, tá? Senão ia ficar um com a bobina original e o outro com a bobina paralela Podia dar uma diferença ali no desempenho Então eu optei em colocar a mesma bobina Porque ela tava novinha, não tava escura Não tinha nenhum raladinho nela Então eu montei com a mesma bobina Com a bobina original E acabou ficando a bobina dele aqui, ó Pra você ter uma ideia Essa bobina aqui tem 97mm A diâmetro interna aqui, ó Agora essa aqui, ó, já dá 2,5mm Essa dá 4 polegadas E essa é 2,5mm Olha a diferença E essa aqui é um sub de... É sub também, emborrachado De 1200 RMS E essa desse Eros aqui É uma bobina de 2,5mm Então o que eu tava pensando em fazer, galera? Não sei se vocês apoiam essa decisão ainda Na verdade não é uma decisão correta a se tomar Porque o alto-falante ele passa pra uma engenharia Pra ser projetado Cálculo, eles fazem testes, cálculos e cálculos Até chegar nisso Até chegar no alto-falante ali que ele se projetou E não é qualquer Zé Ruela que nem eu Que vai chegar, fazer uma modificação Na certeza que vai ficar melhor Mas eu tô curioso pra fazer essa modificação Pra ver se vai melhorar ou não O que eu tava pensando em fazer? Tava pensando em desmontar Tava pensando em desmontar a carcaça Vocês podem ver que o núcleo, o gap dele aqui É bem justo Então a chance dele raspar é muito grande Vocês podem ver que a bobina Eu montei essa boba, o cálcio que eu usei aqui Eu usei um pedaço de inscofilme Pra calçar aqui Porque não entrava nenhum outro cálcio que eu tinha aí Entrava aqui De tão próximo do gap que ela fica A parte de fora Você vê que ainda tem uma folguinha A parte de fora tem uma folguinha ali Entre o enrolamento da bobina E o ferro aqui Mas a parte do gap é bem justa Então a chance de dar aqueles ruídos Parecendo que engoliu um gato É bem grande Pode ver que ela tá um pouco ralada por dentro Mas ela ralou mesmo Porque rasgou a centragem Tava pensando em fazer Desmontar ele Podem ver que tem três parafusos Três parafusos aqui Eu ia mandar no torneiro Pra eles abrirem um pouco mais isso aqui Essa arruela lisa Abrir um pouco mais Desmontar o campo magnético Claro que eu vou ter que levar Em uma loja especializada Em alto-falantes Que tem aqui em Bauru Levar para eles pôr na máquina Desemantar Isso aqui Tem um campo magnético aqui Ele é muito forte Então eu não vou conseguir Montar ele de novo alinhado Alinhar ele novamente E você coloca Ela puxa Ela trava Então o alto-falante tem que ser montado Depois de montado Vai para a máquina E mantar novamente Carregar com o campo magnético Então eu tava pensando em abrir isso aqui Colocar um eixo desse maior Próximo a quatro polegadas Para usar uma bobina de quatro polegadas Para ver se melhora Para ver o que vai acontecer Se ele vai tocar melhor Ou não Aí ó Como vocês podem ver O alto-falante é bruto Embaixo dele é Tá bem zoado Aqui o adesivo Mas vocês vêem que é Eros O adesivo da Eros Isso tem nos dois Mas agora eu não sei Se esse alto-falante é original assim Ou se ele já foi feito Usar o campo magnético De um outro alto-falante Para fazer isso aqui Mas provavelmente Aqui o falante é original Então galera Se vocês querem ver Esse projeto aí Ver como que vai ficar Essa mudança Deixa nos comentários aí Eu vou estar fazendo Essa mudança aqui Claro que pode ser Que demore um pouco Para achar Para achar a peça certa O eixo certo aqui Para mim utilizar aqui Vou ter que desmontar Levar no torneiro Pedir para ele abrir A ruela lisa aqui Abrir mais o diâmetro dela E arrumar um eixo Que dê certo aqui Claro que tem que ser Um eixo furado também Então eu vou ter que mandar fazer Por causa da ventilação Da bobina Tem que ter essa ventilação Senão ele queima muito fácil Então eu vou fazer Essa modificação E vou mostrando para vocês Conforme for fazendo aí Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo aí galera Se gostou Deixa aquele like Valeu? E deixa nos comentários aí Se vocês querem ver Essa modificação ou não Valeu? Um abraço E aí